Oi, moris! Sou eu mesmo, a Diva Mora, e tem Make Diva no ar! E aí, meus moris, meus fofuchos, lindos e maravilhosos! Aproveitar esse momento aqui no início do vídeo pra agradecer. Tô tendo muitos novos inscritos e isso me deixa tão feliz. Continuem fazendo isso, espalhando, compartilhando, falando pra todo mundo que vocês me conheceram, que vocês me amaram. E assim a gente vai conseguir chegar rumo 1K até dezembro. Mas o vídeo de hoje é um outro Make Diva, né? Agora eu falei pra vocês que vai ter muito tutorial de penteado, muito tutorial de maquiagem, então aguardem que vai ter mesmo. E vocês acompanharam fazendo aquela picuzinha lá, ó, aquela picuzinha capeçuda maravilhosa que tá ali, com uma coisa meio hairspray, meio Dora Ventureira, mas é a Marvis do Hotel da Transilvânia. Se você não viu o vídeo ainda ensinando a fazer aquele penteado maravilhoso, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, vou deixar card, vou deixar na playlist, enfim, então você vai ter como conferir e quem sabe fazer um cabeção desse pra alguma festa de Halloween, pra alguma montação, pra alguma foto que seja. Hã? Eu acho babado. E eu tô muito, muito, muito animada. O Hotel da Transilvânia é um filme muito fofo. Tem o 1, o 2 e o 3, diferente do que eu falei, né? Eu corrigi no vídeo da peruca. E eu vou fazer a Marvis, que é a vampirinha, filha do Conde Drácula. Ela é muito fofinha, muito linda e é super jovem, só tem 100 anos, então super me identifiquei com ela e vai ser o Make Diva de hoje. Então já vai deixando o seu like aí, aperta dedinho no like com vontade, comenta, fala o que vocês acharam desse vídeo, dessa maquiagem, outras maquiagens que vocês querem ver aqui no Divincina. E é lógico, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí você vai estar por dentro de todos os vídeos assim que entrar aqui no canal. Entrou, pum! Já bateu no seu e-mail, você já tá vendo lá primeiro que todo mundo e é conteúdo de primeira. Então, sem mais delongas, vamos começar esse make-up que vai ficar maravilhoso. Ó, eu já estou aqui como usual com a minha sobrancelha descoberta, já cobri a parte do cabelo. Conforme eu vou acabando a parte de cima, eu vou descendo, né? Fazendo a pele e tal, mas já fiz até aqui. Se você quer saber como é que eu cheguei a este ponto, no primeiro e no segundo Make Diva, que eu vou deixar o playlist pra vocês aqui de todos os Make Divas, eu ensino como é que eu cubro a minha sobrancelha, e como é que eu faço toda essa parte da pele. Então, não fica de fora. Se você quer saber, vai lá ver os vídeos que vale muito a pena. Então, vambora começar esse make-up que vai ficar muito vampirístico. Eu tô, assim, ansiosérrimo pra ver esse look completo. Então, fica aqui comigo que você não perde por esperar. Pra começar esse make-up, eu resolvi marcar minha sobrancelha com lápis branco, porque a sobrancelha da Mavis é bem diferente da minha. Então, isso com certeza vai me fazer acertar mais rápido. E pra dar cor a elas, eu usei um gel pra sobrancelha na cor preta. Eu gosto desse início bem esfumadinho. Pra dar acabamento, eu uso o Clown Branco. Depois eu dou uma esfumadinha com essa esponjinha, e eu vou selar ele com uma sombra branca. Chegou a hora do meu Big Eyes. Pra você que não fala inglês, miga, é olho grande. Tá louca? Eu usei uma sombrinha cremosa na cor laranja, e eu vou fazer todo o contorno do meu olho. Muito bem esfumada. Lembra que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Esfuma, 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 esfuma. A ideia desse olho é que ele seja um grande olho esfumado preto. Mas pra conseguir dar a ilusão de um olho com todas as suas dobrinhas, eu comecei pelo laranja, e vou inserindo as cores aos poucos. Agora eu vou entrar com uma sombra cor da pele rosa, pra selar toda essa sombra cremosa laranja. Com o batom líquido na cor roxa, eu vou agora marcar um pouco mais o meu côncavo. Começar a dar aquela dobrinha do olho da qual eu acabei de falar pra vocês. E todas as cores desse olho vão ser realmente aplicadas em todo o contorno desse olho gigante que estou fazendo. E sempre naquele esquema, né? Esfuma, 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 esfuma. Começando agora a aplicar o preto, eu optei por colocar um clown preto. Eu digo pra vocês que não foi a melhor opção que eu tive, não. Vocês vão ver que ao longo dessa maquiagem, eu vou ter que retocar a sombra algumas vezes. Agora chegou o momento que eu achei que ia ser a parte mais difícil dessa maquiagem, e não foi. Que é criar o meu novo globo ocular, né? Dentro dessa área branca vai entrar a minha nova íris, e enfim, o meu olho completo ali, né? Afinal de contas, a gente está fazendo uma make-up de cartoon. Pra selar uma sombrinha branca, né? Porque afinal de contas ainda vai entrar maquiagem nesse olho. E vamos de lápis branco na linha da água. Agora com o pincel mais delicado e mais preciso, eu vou vim com a sombrinha preta, fazendo todo o contorno do meu olho gigante. E é com ela também que eu estou fazendo o acabamento desse novo globo ocular, né? Esfuma, 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 amiga. Curvar meus pequenos cílios, e colocar uma máscara de cílios pra ele poder se misturar com o que eu vou colocar lá no final da minha make. Agora, com uma sombra em creme na cor azul Tiffany, porque é a única azul que eu tinha em creme, amiga. Eu vou fazer todo o meu globo ocular azul, sim, porque a Mavis tem um olho azul maravilhoso. Com o batom, um tom acima de azul, eu vou fazer todo o contorninho do globo ocular pra ele dar aquela diferencinha de azul que todo olho azul tem, né? Um mais claro, um mais escuro. E no meio, né, a minha grande íris preta, obviamente. Também estou usando um clown. Confesso que não foi a melhor opção, deveria ter sido um lápis. Pro acabamento da minha nova íris, eu estou usando um delineador líquido, que é ótimo pra isso. Acabamentos ficam perfeitos com ele. E o toque final desse olho é o brilho da luz da vida, né? E vamos de mágica da edição. Uau, que olhão, hein? Vamos combinar que eu arrasei. Partiu esconder chuchu, eu uso sempre um corretivo laranjinha, né? Bem esfumado. Em seguida, eu selo ele completamente pra começar a fazer a minha pele inferior, né? Da parte inferior. Pra fazer a minha pele, eu uso uma base líquida de alta cobertura. E eu estou usando em dois tons. Um número 2, aqui no meu queixo e todo o meu pescoço. E nessa área onde ainda está vermelhinho, eu vou usar uma base número 1, bem mais clara. A Mavis, ela é vampira, mas ela não é completamente pares. Ela tem um toquezinho de cor, inclusive de blush, que vocês vão ver nesse make-up. Esfuma, 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 esfuma. Selando tudo isso com pó translúcido. Pra fazer o contorno do nariz, eu estou usando uma camuflagem cremosa, na cor marrom. E o nariz dela é arrebitadinho, então por esse motivo eu vou esfumar toda a ponta do meu nariz pra baixo. e depois que eu tiver com ele todo bem esfumadinho, que vocês vão ver que eu vou esfumar esse nariz ainda. Esfuma, 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 esfuma. Selar toda essa narepa cremosa com um pozinho translúcido. Com uma base clara, eu vou fazer a ponta do nariz, né? Que o narizinho dela é arrebitadinho e a gente vai seguir a risca. Pra dar o ar empinado mesmo, eu vou caprichar no escurinho aqui nessa parte de baixo do nariz. Como eu falei pra vocês, ela é uma vampira corada. Então vamos de blushzinho. Eu tô usando um laranja com um pouquinho de lilás. E mais pó translúcido pra fazer o blend, né? Dessa pele com esse blush. Agora eu cheguei na parte mais difícil dessa make-up. E sim, foi a boca, amores. Vocês não sabem o tanto que eu sofri pra conseguir fazer essa boquinha minúscula que a Mavis tem. Porque eu tô super habituada a fazer uma boca gigante. Vocês sabem, né? Meu estilo é preenchimento labial realness. E foi bem complicado. Então assim, fiz todo o contorno dele com lápis preto de olho, usei um batomzinho líquido e eu comecei a diminuir ela pra chegar no tamanho da da Mavis com uma base líquida. E olha que foi difícil chegar no tamanho real. E esfuma, 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 esfuma. Acho que consegui. A louca. Chegou a hora de botar meus olhos azuis e quase o que eu fiz aqui embaixo são mais ou menos iguais. E com o clown preto eu vou escurecendo bem essa linha que eu criei no meu queixo pra deixar o meu rosto mais fino como o da Mavis é. Então eu vou escurecer bem abaixo dele pra se misturar com a minha gola roleta. Caraca, eu tô muito boneca. Como eu falei pra vocês no início da maquiagem não foi uma boa opção botar um clown. Vocês estão vendo que eu vou ter que selar totalmente minha pálpebra de novo porque ela abriu inteira do clown e eu já tinha selado antes. O grão final desse olho é obviamente os cílios. Eu tô usando um caprichado com três camadas de cílios superior. A ilusão está perfeita, sorry. E agora eu vou colar um cíliozinho na parte inferior também porque eu tô muito bonequinha. Amores, este é o resultado final do make-up e eu posso falar pra vocês que eu tô bem satisfeita. Eu acho que a ilusão ficou tão boa assim pra ficar assustada. Ou então feliz. Como eu fiz a pálpebra muito grande a minha emoção acompanha esse olho gigante que eu fiz que modéstia a parte ficou um tombo. Eu tô me sentindo muito cartoon e eu tô louca pra colocar o look completo. Lentinho de vampiro e tudo. E voilá, meus mores. Fala sério que eu fiquei a Marvel mais linda que vocês já viram ever. Ahn? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam porque eu particularmente estou encantada comigo. eu tô simplesmente apaixonada. Eu sou enlouquecida por vampiros. Eu amo a animação Hotel da Transilvânia consequentemente a Marvel que tanto que eu escolhi fazer ela. E eu tô muito, muito satisfeita mesmo com esse resultado. Vou ficar falando um pouco estranho agora porque né dentes mas eu tô muito, muito encantada com essa mutação. Se você é novo por aí já vai deixando seu like se inscreve que vem muito tutorial maneiro aqui no canal. Muito obrigada por assistir até o fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham amado. Eu sou Diva Amor até o próximo Paz! 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 Paz!